e fala galera tudo bem daí o tambasco falando hoje eu tô debaixo do sol forte aqui das oito da manhã de domingo e vim de propósito tive que colocar até um capuz porque se eu coloco se eu me coloco de frente para o sol eu não consigo enxergar se eu me coloco de costas para o sol estou a imagem então coloquei isso aqui para pelo menos você ver meus olhos mas eu quero falar de foco então eu queria que você imaginasse aquela brincadeira de criança quando você pega uma lupa e utiliza a luz do sol para queimar um gravetinho gravetinho seco você não faz isso geralmente com uma planta não é mas sim com um gravetinho aí você fala vou tacar fogo nesse gravetinho e aí você é focaliza na tem gente mais mal vadinho que gosta de queimar formiga e aí já é essas coisas de criança mas pensa na lupa e pensa no graveto você foca aquela luz que é concentrada num raio fino no graveto e obviamente aquele graveto vai queimar mas aí você se distrai porque a sua mãe te chama ou alguém te chama você olha para o lado e quando você volta de novo aquela luz aquele foco não está mais no graveto isso acontece com a nossa vida a maioria das vezes a gente sabe o que fazer a gente sabe o que deve fazer mas as distrações acabam tirando a gente do foco e eu coloquei aqui algumas dessas interferências que que podem tirar a gente daquilo que a gente sabe que tem que fazer mas acaba se distraindo no meio do processo uma delas é o medo do futuro e o medo do futuro é ansiedade você não sabe o que vai acontecer depois você acaba não tendo a fé suficiente para acreditar que o depois pertence a deus e tudo que acontece é para o seu bem você acaba não desenvolvendo autoconfiança necessária para entender que deus te formou te capacitou e aí você fica se frustrando e sofrendo por antecipação trazendo um futuro ruim para o presente isso tira você do foco isso faz com que você não faça o que tem que fazer e perca tempo imaginando pensando coisas a outra interferência é o passado o excesso de passado no presente é a depressão e às vezes a nossa história ou pelo menos a parte não tão boa da nossa história fica ali como um fantasma na nossa mente nos assombrando e a gente não entende que na verdade a gente tem que honrar o nosso passado trazer as coisas boas e até as ruins que nos formaram trazendo forças para gente e a gente consegue é se dar bem fazer as pazes com o passado honrar o passado honrar nossa história porque a nossa história nos traz autoridade dizem que a nossa história é o nosso produto e eu não duvido disso uma outra interferência é aquele pensamento sobre o que os outros pensam de nós e isso está totalmente ligado a nossa responsabilidade não adianta nada a gente não assumir o que a gente tem que fazer e depois ficar com medindo o que os outros pensam de nós o fato é que não se pode agradar a todos e quando você perde tempo tentando agradar todo mundo além de se tornar uma pessoa medíocre fazer da sua caminhada uma caminhada medíocre porque você fica ali na média na média do que todo mundo pode gostar no final das contas você acaba não agradando ninguém e acaba se frustrando com isso também porque se você se apega ao que a minoria não percebe em você ou não gosta de você saiba que existem haters e você precisa ter o reitor de estimação o seu reitor de estimação vai fazer com que você é faça o que tem que ser feito para melhorar a cada dia e o pior de todos é o pensamento que você tem sobre você mesmo você acaba se pegando nos seus pontos de melhoria eu diria os pontos negativos mas vamos colocar pontos de melhoria e acaba não percebendo que você tem muitos pontos positivos muitas aptidões muitas coisas boas que Deus te deu e ao invés de desenvolver e se apegar nisso fica se frustrando comparando né os seus bastidores com os palcos com o palco dos outros porque no palco todo mundo brilha mas ninguém sabe do bastidor da vida dos outros da luta do sofrimento para chegar até ali e a gente fala a gente compara nosso ponto negativo com o ponto positivo dos outros não se compare de forma alguma tá bom bom outras interferências como medo as crenças né a gente fala sempre sobre as crenças limitantes ou limitadoras a comparação como eu falei agora você poderia colocar inúmeras interferências aqui que podem te tirar do foco e o foco é aquilo que você precisa fazer agora o foco é no hoje o foco é no agora sabe por quê porque o passado acaba hoje o futuro começa hoje então a sua vida tem que ser focada naquilo que tem que ser feito focada naquilo que você precisa fazer agora em prol do teu crescimento em prol do teu desenvolvimento em todas as áreas em prol da tua vida desplugue de outras coisas essa essa questão de rede social essas notificações de celular que ficam tirando a gente da do nosso foco todo tempo sabe se afasta do celular e faz aquilo que você tem que fazer seja uma ligação seja um vídeo como isso que eu estou fazendo agora esse compromisso não pensa que você que é fácil é muito difícil você ter um compromisso de tirar três horas da tua vida às vezes mais para você desenvolver um conteúdo mas o meu foco está na minha relevância eu quero trazer diferença eu resolvi eu virei uma chave no meu mindset eu mudei uma chavinha na minha mentalidade eu me percebi como pessoa relevante como sal como luz e eu trabalho constantemente para isso ok então faça uma lista de tudo que você precisa fazer eu faço isso todos os dias eu utilizo até uma ferramenta chamada trello aonde eu coloco um sistema chamado cambã que é o que precisa ser feito o que está sendo feito e o que foi feito é tudo doing e dan ok a gente faz isso todos os dias agora se você não colocar essa lista em uma ordem de prioridade e parar tudo e fazer uma coisa de cada vez acaba o teu dia e você percebe que você fez um pouquinho de cada coisa agora conclusão você não teve nada pensa no teu ministério pensa na tua carreira pensa na tua vida nos teus relacionamentos na tua profissão e perceba faça uma lista de tudo o que tem que ser feito depois coloque em prioridade faça uma de cada vez e seja feliz comemore cada tarefa cumprida se dê um prêmio porque você merece tá bom espero que você tenha gostado desta live dessa live não desse conteúdo de hoje eu realmente estou muito feliz por poder ter assumido né finalmente de tomado a decisão de assumir essa responsabilidade porque eu demorei tanto pra pra entrar nesse jogo né nessa nesse desafio de fazer conteúdos diários porque sabia que se eu entrasse nisso não ia poder parar até porque eu ia gostar da brincadeira e é uma brincadeira séria porque envolve a minha vida envolve a tua vida ok então estou muito feliz muito focado então deixe o teu feedback nos comentários compartilhe esse vídeo não só esse vídeo mas o meu canal não só do youtube mas do podcast seja o agregador que você estiver usando compartilhe fale com seus amigos artistas o meu foco é mentoria para artistas cristãos mas a gente acaba trazendo o conteúdo para todo tipo de artista todo tipo de pessoas muitos líderes me procuram pastores se você não sabe eu sou pastor também mas é isso aí muito obrigado pela tua companhia faz muita diferença para mim Deus abençoe e até amanhã tchau tchau